Olá querida Estrelar, seja bem-vinda ao Chita Terapias, ao nosso momento precioso de expandir a consciência e trazer aqui uma mensagem para vocês dos arcanos, da espiritualidade, com o propósito de trazer discernimento, autoconhecimento e ajudar vocês nesse processo de manifestar a vida, que não é algo que… Olá querida Estrelar, seja bem-vinda ao Chita Terapias, ao nosso momento precioso de expandir a consciência e trazer aqui uma leitura, uma mensagem com os arcanos, mostrar, revelar coisas inerentes ao inconsciente de vocês, as linhas do tempo e mensagens da espiritualidade que ajudem no seu processo e na sua jornada de alma. Hoje essa leitura ela é especial porque nós vamos pedir aqui tendências e previsão para o ano de 2024. Nós vamos canalizar aqui na mesa três situações, nós trazemos o Arcano Regente, ou seja, a principal energia que estará regendo a vida de vocês, quais são as lições e os desafios e o que tende a acontecer de forma geral para revelar a ressonância que você está hoje e que, por isso, está atraindo essa manifestação, essa linha do tempo para se manifestar no ano de 2024, tá? A minha percepção sobre previsões é isso, é revelar o seu estado de consciência atual, hoje, que está criando o seu futuro amanhã. E quando a gente muda o nosso estado atual de consciência, nós mudamos as linhas do tempo. Então a previsão de hoje é inerente a você hoje e se você não fizer nada para mudar, né, e mudar o seu celular não é só uma intenção, é você fazer todo um processo, um trabalho de redirecionamento holístico, né, que envolve a mente, o emocional, o corpo físico, a espiritualidade, a energia, para que isso, né, faça uma transformação e mude a sua linha do tempo. Então esse é o propósito dessa leitura, tá, querido Estelar? Nós vamos aqui pedir três situações, eu vou tirar três arcanos para vocês escolherem, na descrição do vídeo vai estar a minutagem e eu vou explicar a leitura quando eu for tirando os arcanos, na medida que eu for fazendo ela, vou explicando para vocês. Então a situação número três, então a situação número um, ela vai ser representada pelas runas, pela percepção, a situação número dois vai ser representada pelos sonhos, incubação, olha que poderoso, vamos ver aqui a situação número três, nós temos aqui o osso da sorte com a afirmação. Então nós temos essas três situações para vocês escolherem, então a situação número um, runas, a situação número dois, sonhos, e a situação número três, temos aqui o osso da sorte. Você deve pensar no seu estado atual, no seu ano de 2024, que está por vir, fazer respirações, intencionando esse ano, intencionando que os seus olhos guiem para você fazer a escolha, que haja a ressonância com o que você já está criando para o ano de 2024, aí você faça a sua escolha, baseada na sua intuição. Na descrição do vídeo está a minutagem, nós vamos dar início. Olá, querida estelar que se conectou com a situação número um, com aqui o jogo das runas, e a palavra percepção e cercando, ele mostra para vocês que o ano de 2024, ele trará muita revelação e muito mistério revelado, o mistério relacionado à simbologia, tá? As runas, elas têm uma linguagem própria, cada símbolo traz mensagens, códigos, e eu vejo que vocês vão receber essas mensagens, esses códigos, o plano espiritual do universo, da astrologia, do tarô, do numerologia. Vocês vão estar acessando esse conhecimento oculto, tá? Então há uma grande predisposição de vocês fazer algum curso de formação, fazer algum curso para aprofundar o conhecimento de vocês, seja por lazer, não necessariamente algo profissional, mas vocês vão estar estudando e buscando a revelação do caminho, do mistério, do ocultismo, do esoterismo, e os símbolos estarão muito presentes. Vocês vão ter percepções, visões, revelação, é como se vocês interpretassem simbologias da sua vida, tá? Marcos importantes da sua vida com um novo olhar, tá? Baseado nesses mistérios que vão ser revelados para você ao longo do ano de 2024. 2024 eu vejo que vai ser, sabe aquele jogo de mistério que a gente tem que investigar, tem que descobrir, a gente desvenda uma chave para acessar uma outra área, então eu vejo vocês assim, fazendo essa jornada, tá, querido Celar? E lembrando que o ano de 2024 nós comemoramos a partir do dia 1º de janeiro, mas astrologicamente o ano ele vira ali dia 20 de março, quando o sol entra no signo de Ares, que é o primeiro signo, tá? Então essa energia ela começa já em janeiro e vai se estender até março de 2025. Esses mistérios que vocês vão estar ali, sendo revelado para vocês, tá, de uma forma até um quebra-cabeça, tá, Glicelário? Eu vejo isso, e isso faz parte da sua expansão de consciência, tá? Vamos pedir aqui o arcano maior que vai reger. O arcano maior que rege, que ele diz lá, significa que esse será a energia em evidência durante os próximos 12 meses. E essa energia desse arcano maior, ele traz luz, ele traz sombras, ele traz também aprendizagens. Então vocês estarão lapidando essa energia durante os próximos 12 meses, tá? Vamos ver qual que é o arcano que estará regendo vocês, ano de 2024. Arcano da Torre. Bom, o arcano da Torre, dentro dos estudos astrológicos coletivos, ele é um dos arcanos que representam a energia do ano de 2024. Por quê? Porque nós estaremos sobre a regência de Saturno, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho de astrologia. Não é a minha área de conhecimento, mas eu gosto muito de estudar. Então eu vou compartilhar com vocês essa percepção. Saturno estará regendo o ano de 2024. A numerologia do ano de 2024 é 4 mais 4, 8. Então nós temos a numerologia do número 8, que forma o infinito, né? Então fala de ciclos, né? São dois ciclos que se juntam, né? E eles finalizam e iniciam, né? Então o número 8, ele traz essa simbologia do infinito e fala dos ciclos, né? Saturno, ele é regido por Capricórnio. Saturno traz a questão do tempo, tá? Cronos está muito ligado a Saturno. Então o tempo, a paciência, a demora, a colheita, a estruturação, o aprofundamento. Saturno é algo relacionado ao próximo ano. O arcano da torre, ele está inerente a Saturno. Por quê? Porque Saturno, ele fala das finalizações de ciclo. Existem várias vertentes, né? Tanto espirituais quanto de estudos, né? Na área social, na área psicológica. Que a cada 7, 9 anos, nós completamos ciclos, né? Inerentes à nossa evolução. E Saturno é o planeta que rege essas finalizações. Então a cada 7 anos, nós temos um propósito de acordo com a nossa idade. Dos 0 a 7 anos, dos 7 e assim por diante. Tá, Crise Celar? Mas Saturno, ele vai um pouquinho além dessa idade, tá? Nós também trazemos a era, os anos, independente da sua idade. Então se você, vou dar um exemplo, está de 28 anos até os 34 anos. Nós temos um ciclo de Saturno de acordo com uma linha de um autor que eu sigo. Eu esqueci o nome dele, mas se eu lembrar eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele traz esses a cada 7 anos, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu estou finalizando esse ciclo, né? Dos 28 aos 34 anos. Ano que vem faço 34 anos. Então eu faço uma finalização do meu próprio ciclo de Saturno. Mas nós, como coletivos, também trazemos essa finalização de Saturno. E ano que vem será, digamos assim, demandado as finalizações da nossa vida. E o arcano da torre, ele fala o seguinte, aquilo que não está alinhado com a sua evolução, com a sua iluminação, com a lapidação do seu ser, da sua expressão divina, tá? Em todos os setores da sua vida será desestruturado. Saturno vai te convidar a fazer essas reformas pelo amor. Mas se vocês não se atentarem, Saturno é o vô, é o ancião. Que da mesma forma que acolhe, também dá a lapadada. Saturno também traz conflitos, traz a dor, traz o sofrimento, caso você não se atente de forma espontânea e amorosa. As suas finalizações, a sua reestruturação. E a reestruturação é desapegue, é o momento de soltar, de mudar, de rever aquilo que não faz sentido. Sabe quando a gente está em negação, está em ilusão com uma situação, estamos acomodados. E essa acomodação não é que você quer descansar. Você está acomodado, você está com preguiça, você não quer tocar naquela ferida, você não quer mexer naquilo. Saturno, ele vai trazer até essa cobrança, você vai ter que mexer nisso. É o ano de 2024 para grandes reformas virem. O arcano da torre é excelente, por quê? Porque vocês terão facilidade em ruir com isso, ou seja, vocês terão facilidade em cumprir o propósito de Saturno que estará regendo coletivamente todos nós em 2024. O arcano da torre, ele é imediato, ele rompe de uma forma drástica. Você não está esperando um raio vir aqui e desestruturar essa torre. Então vocês terão esses lampejos de intuição. E olha que lindo, vocês serão intuídos, serão guiados através dos mistérios. Vocês vão receber avisos, simbologias, o que vocês têm que fazer. Vocês estarão muito conectados para fazer essa reforma. Então é um ano para reestruturar. Em 2024, esse arcano estará regente, tá? O arcano da torre vai estar regente. Se a gente faz um estudo profundo do tarô, o arcano da torre, a torre ela é traduzida aqui para o Brasil, né, para o português. Mas nós temos traduções da torre que fala do templo do ego. Então a torre é o templo do ego. E o raio, ele é aquilo que quebra o ego. Para o quê? Para que a torre de Babel seja quebrada, tá? E fique a torre do divino, a torre da iluminação. Ou seja, se a sua torre é de Babel, ou seja, ela está conectada ao ego, as coisas ruins, consciências que já deu, vai ser ruído. Para quê? Para que você reforme e estruture a sua fortaleza, tá? Então esse é o objetivo do arcano da torre. Olha só, eu falo isso porque quando aparece numa leitura, a torre ela vem mexer, né, ela mexe. Muitas mudanças, tá, querido Estrelar? E essas mudanças elas vêm para melhoria. É a lapidação, tá, querido Estrelar? E assim, vocês estarão facilitadas. Vocês não terão resistência em cumprir o propósito de Saturno e isso é muito bom. Vamos ver o complemento. Olha que lindo. Nove de Ouros. Muita mudança financeira mais positiva. Nove de Ouros é a carta da abundância, da prosperidade, dos recursos. A colheita. É o ano da colheita financeira. Muita coisa vai mudar para vocês, viu? Positivamente, vai ter abertura, dinheiro, finanças, como posso falar, vocês vão se livrar de dívidas, vai ter equilíbrio nas finanças, na finança pessoal. Vocês vão ganhar e adquirir patrimônio, vão expandir, vão conquistar coisas materiais. O Nove de Ouros fala de vocês regozijarem por fazer uma colheita infinitamente mais abundante do que vocês plantaram. Eu vejo que vocês semearam lá no passado colher sementes e a produção de vocês vai ser triplicada ou, sei lá, sete vezes mais, tá? Vocês vão colher muito mais do que vocês plantaram. Isso vem por merecimento. E olha só, Saturno está ligado a isso. Saturno, ele é justo, ele dá por merecimento. E olha que lindo, vocês, por merecerem, por estarem deixando ruir, por estarem lapidando e reestruturando a vida de vocês, por merecimento, vocês serão bonificados na parte financeira, tá? Você vai falar, meu Deus, Eliane, mas minha vida hoje está caótica, está tudo bem, querido Estrela? Vai começar essa reestruturação e no final de 2024 você vai estar assim, rindo, feliz, com parte financeira, dinheiro, prosperidade, patrimônio, triplicado para mais. Tá bom, querido Estrela e isso é um mistério. E eu vejo que vocês também vão mudar a percepção da torre, tá? Dessas reestruturações na parte da carreira, do trabalho, dos negócios para acolher. Então vai ter muita mudança aí na sua carreira. Então eu vejo, deixa eu tomar uma água aqui porque hoje está muito calor. Eu vejo que vocês, a situação número um, vão mudar de trabalho, vão mudar a forma que trabalham. Se vocês têm um negócio, se vocês empreendem, vai ter muita mudança positiva. Eu vejo vocês também galgando e fazendo um crescimento dentro da carreira de vocês, tá? Ano de 2024 vai ter mudanças positivas dentro aí do trabalho, do setor trabalho, carreira e sustento, tá? Mudanças que até você pode falar, meu Deus, que loucura é aquele, sei lá, loucura. Mas essa loucura, ela vai te trazer isso aqui. Nove de Ouros e o Nove de Ouros está alinhado com a sua satisfação e a sua totalidade e plenitude material, tá? Vamos ver o que mais que 2024 reserva para vocês. Olha só, o Plutão com a metamorfose. De novo, nós temos aqui a mudança. Plutão, ele é regido por escorpião e ele fala esse planeta das profundações, né? Das profundações não, das transformações profundas, né? A gente vai ir, digamos assim, reestruturar de uma forma muito racional, muito certeira a nossa vida. Plutão, ele não está preocupado se vai doer ou não. Plutão não traz gentileza na sua transformação. Plutão é o planeta mesmo que vem cutucar a unha encravada. Só que cutuca a unha encravada para cura, tá? E nós temos essa energia ligada das transformações da metamorfose. Vocês vão passar por grandes transformações, tá? Mas aqui está apontando que vocês vão sair do lado, digamos assim, da energia densa e vão migrar para a energia mais leve. Ou seja, todas essas mudanças que vocês vão passar, que até pode ser um pouco desconfortável no início, elas vêm para um propósito maior, tá? Então você lembre. Quando algo começar a desestruturar, ou você querer chutar o balde e você tomar a decisão, não, vou mudar isso, é dar água para o vinho. Confie que você está deixando uma consciência mais densa para uma consciência mais elevada. Você vai subir o nível, digamos assim. Vamos ver o que mais temos de energia. Acho que antes de tirar o tarô de hoje, vamos tirar esse aqui. Vamos pedir mais um complemento, olha só. O tigre anjo. Eles estão querendo falar para vocês que os seus mentores, a espiritualidade estarão com vocês nesses processos de cura. O tigre, ele é um felino que fala da adaptação, da cura energética e da adaptação. Ou seja, vocês serão capazes de se adaptar a todas essas mudanças de forma suave. Eles estão falando aqui que vocês vão tirar de letra essas adaptações. Vocês vão receber muito apoio dos seus mentores. Muito apoio espiritual. Muita cura. Essa mulher está aqui soprando o chakra coronário desse tigre. É uma luz aqui. O chakra coronário fala da espiritualidade, fala da expansão de consciência, da conexão com o universo. Vocês estarem conectados com vocês, como alma, como espírito, com a consciência superior, com os avatares, com os mestres ascensionados, com toda essa galera aí que é ser de luz iluminada, que está ali para te ajudar com seus outros eus iluminados. Você vai estar em total conexão com eles. Você vai sentir esse amor. Você vai sentir que essa adaptação será favorecida para você chakra estelar. Vejo muitos felinos. Nós temos grandes seres cósmicos representados como felinos que são sírios. A estrela sírios lá tem uma dimensão dos sirianos que são representados pelos homens gatos, leões, felinos, até meio híbridos, humanoides, felinos, coisas desse gênero. Vocês terão um apoio muito especial da equipe de sírios. Então, se você tem a oportunidade de olhar para a estrela sírios à noite, agradeça, se conecte com sírios. Com seres de sírios, avatares de sírios. Eles vão ajudar vocês nesse processo de reestruturação. Vocês podem sonhar com tigres. Nós temos aqui marcado o animal tigre. O tigre é um animal de poder. Ele tem um significado no xamanismo. Você pode aprofundar o seu conhecimento sobre o símbolo do tigre no xamanismo, nas culturas. Vai te trazer mensagens. Vocês podem sonhar com esses grandes felinos. Eu vejo que esses sonhos vão trazer previsões, antecipar essas mudanças que nós estamos falando. Olha, é um ano para a autocura, é um ano para a cura. Vocês vão receber muita cura. E essa cura vem com essa reforma. Olha só, a paciência. Vocês terão paciência. A grávida. A grávida tem que passar pelo período gestacional até o nenê estar pronto para o seu nascimento. A colheita é a mesma coisa. Quando a gente planta uma semente, ela vai ter que germinar, crescer, ganhar estrutura, dar uma flor, fazer o seu processo reprodutivo. Para daí dar fruto, para daí você colher o fruto maduro, a semente e tudo mais. Tem todo um tempo. E a paciência é a palavra de Saturno. Vocês terão paciência. Essa graça será concedida a vocês. Vocês saberão trabalhar com a paciência. Isso é muito bom. Por quê? Porque Saturno pede isso. Aprender a trabalhar com o tempo. O tempo mais lento. O tempo mais estruturado. Um tempo para enraizar e estruturar a raiz. Vocês terão. Vocês terão essa cura sobre o tempo. E eu vejo que vocês tendem a ver, em algum setor da vida de vocês, esse tempo, as fases da lua bem em evidência. Olha só o imperador. É o momento de estrutura financeira, material, de vocês construírem o legado de vocês. A parte material e financeira. O imperador não brinca em serviço. O imperador é um conquistador. Mas vocês não vão pelo lado egóico. Vocês vão pelo lado espiritual. Porque aqui nós temos a águia. A águia está do seu lado. A águia fala do espírito. Vocês vão ganhar, como eu falei, uma bonificação financeira e material. Por causa da espiritualidade de vocês. Vocês vão se tornar imperadores. Ou seja, o líder de vocês vão se tornar o império de vocês. Vocês vão ver o império de vocês. O legado de vocês sendo ali, ó. Galgado, plantado, estruturado, erguido, tijolo por tijolo e colhido. Tudo isso em um ano. Por isso que é muita mudança. Muitos de vocês, inclusive, vão se libertar de algo financeiro. Ou seja, eu vejo muitos de vocês aposentando. Sabe aquela aposentadoria? Que você investe. Que você tem outras formas de receber dinheiro. Você opta. Você tem a liberdade de não precisar mais bater ponto. Não precisar mais trabalhar. Muitos de vocês vão atingir essa liberdade. Vão ter um dinheiro. Vão receber dinheiro que corrobe para vocês terem essa liberdade. Não precisarem mais bater ponto. Você bate ponto porque vai ser uma escolha sua. Você vai poder não precisar mais, assim, trabalhar. Muitos de vocês vão atingir esse nível de prosperidade. Olha só a não materialidade. Mais um arcano maior. Aqui é o arcano do papo. E o arcano do papo, aqui nesse tarô, fala da não materialidade. Ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. Se você atingir esse estado de consciência. Que é o estado da energia, da fonte criadora. Que tudo que é. E se ela é tudo. É apenas a energia. Aquele respiro. Vocês vão acessar essa fonte. E dessa fonte que é a não materialidade. Vocês vão criar o que vocês querem. Que é o império de vocês, tá? Só que saiba que ele, sei lá. Esse império, ele não vai vir da noite para o dia. Vai ter toda uma construção. Aí para cada um vai variar. Mas eu, pelo que eu vejo aqui. Positivamente, vocês serão bonificados na parte financeira. Vamos pedir aqui. Qual que é o setor que estará em evidência no ano de 2024. Qual que é a casa astrológica que será o principal foco. Para vocês. A casa 12. Aqui, a casa 12 fala da espiritualidade. Do místico, do inconsciente. Da ilusão da mente. Fala das emoções. Das artes. Coisas relacionadas a... A trabalhar a fé. A trabalhar a esperança. Casa espiritual, tá? A espiritualidade será o grande foco de vocês. A espiritualidade não necessariamente a você desenvolver a sua fé. Ou a questão da sua expansão de consciência. Mas a manifestação, ela também está relacionada às coisas espirituais, né? Você desejar algo e tornar real aqui na matéria faz parte da espiritualidade. Então eu vejo que isso será algo muito trabalhado, tá? Eu vejo que há alguns aprisionamentos relacionados à mente, às emoções. Nesse setor espiritual que serão trabalhadas, tá? Eu vejo vocês recebendo uma grande conexão com a intuição de vocês. Desenvolvendo clara evidência, clara cognição. Desenvolvendo essa mediunidade. Desenvolvendo esse acesso interior com a fonte. Isso será o principal foco de vocês. As questões espirituais. Vamos pedir aqui o que mais que eles querem trazer sobre essa casa, tá? Que estará em evidência, uma mensagem que estará em evidência para o ano de 2024. O que mais vocês querem trazer de mensagem? Maravilhoso. Essa mensagem, eles estão querendo falar o seguinte, ó. Pro ano de 2024, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês têm as oportunidades, que é o as de ouros. Ou seja, a oportunidade de plantar uma semente de prosperidade, dinheiro de abundância, de conquista, de realização, de sucesso. E colher a roda da fortuna. Grandes aberturas financeiras. Vocês têm tudo isso. Esse potencial, assim, ó. Em evidência para vocês. Só que eles falam o seguinte, nós... Nós não, né? É tudo justo. Nós saímos aqui com o Pagem de Espadas. Eles estão apontando o seguinte, cuidado com as suas palavras sobre as suas colheitas. Porque as suas palavras têm poder para desequilibrar essa energia. Por isso que eu disse, você taca a faca e o queijo na mão. O queijo de você colher a prosperidade, a abundância, essa melhoria financeira que a gente está vendo aqui. Mas se os seus pensamentos, as suas palavras forem imaturas, forem de dor, forem de críticas consigo, com o outro, relacionado a essa parte financeira, relacionado a palavras baixas, palavras de sofrimento, de vitimização, você vai colher isso. Por quê? Porque o universo é justo. Ele é justo no sentido que você colhe aquilo que você vibra. E as suas palavras podem fazer você ressoar com uma energia mais densa e isso prejudicar essa colhita. Então eles estão querendo falar isso. O órgão da justiça vai ser dado na medida que você merece. Mas as suas palavras, os seus pensamentos de crítica, de... Até mesmo... Sabe quando a gente está ferido e a gente se critica e critica os outros? Então, a página de espadas. Passo para ferir ou para me ferir? Uma palavra de auto-sabotagem aqui. Cuidado, porque isso aqui pode sim bloquear. Essa questão aí das suas colheitas financeiras. Nós temos também o 10 de copas. Temos o arcano da força. Eu vejo alguns de vocês tendo aqueles altos e baixos com a questão da família. A família aqui vai ter altos e baixos. Você também tendo altos e baixos com a sua satisfação emocional. Então vai ter momentos que você vai estar feliz e com certeza, né? Você vai ter aquela confiança que você está no caminho certo. Que isso é o que você quer. Que era merecido. Mas vai ter momentos que você vai questionar se realmente é isso que eu quero. Se realmente é isso que me traz satisfação. Então você vai ter nesses altos e baixos. Tá, Cris de Silar? E eles apontam que o sucesso aqui do arcano da força é você não agir com cobrança, não obrigar. É você agir com docilidade. Quando você estiver nessas oscilações, você ser amável com você, você ser compreensível com você. Tá, não se criticar demais. Tá, Cris de Silar? Isso que eles apontam. Por quê? Se você trazer esse lado mais pacífico, nesses momentos de altos e baixos, você vai encontrar a resposta daquilo que te traz a satisfação de vida. Tá, Cris de Silar? Nós vamos finalizar essa leitura pedindo aqui uma mensagem, um conselho dos seus mentores. Que eles querem trazer pra vocês para o ano de 2024. Cura. Eles falam, né, que vai ser um ano de cura, tá? Nós já vimos aqui. Vai ser um ano... O arcano da torre fala disso, né? Tudo que desestrutura vem pra reconstrução. E isso é uma cura, tá? Então vocês vão passar por várias curas no ano de 2024. Várias lapidações e mudanças. Mas isso vem pra elevar a consciência de vocês. Vocês cicatrizando as feridas, tá? Olha só. Eles pedem, né, pra que você exerça e pratique o perdão. O perdão pra si, para os outros, para a família, para os pais, para o universo, para o planeta. Peça perdão. É o momento de liberar mágoas, ressentimentos antigos, coisas de vidas passadas. Você pôr esse passado para trás, pôr um ponto final no passado, pra começar uma nova história. Tá? E quando a gente fala de reestruturação, o perdão, né, faz parte desse processo. Então, o pô-pô-pô-pô-no pra vocês é algo importante, vocês praticarem o pô-pô-pô-no, tá? Que é vocês pedirem perdão e se perdoarem, tá? Para todos, né? Para o universo, a consciência, para si, para as pessoas que você interage. E nós temos aqui as crianças douradas que falam de um grande portal O portal de presentes raros, de inocência, de amor A sua criança interior te trazendo presentes E aqui esse presente na verdade é você É como se você em 2024 fizesse as pazes com a sua criança interior Você se equilibrasse e ela parasse de trazer tanta influência negativa em algumas decisões no seu presente E quando eu falo isso nós estamos falando apenas da energia inconsciente E eu vejo que você terá essa cura com a sua criança interior E por isso vai se tornar uma pessoa mais amável E vai acessar presentes raros da sua alma Ou seja, você vai relembrar e vai receber habilidades de almas Por causa da sua expansão de consciência Esse é o ano 2024 para você adentrar esse portal E fazer essa expansão de consciência Querida celular, essa é a mensagem principal que eu vejo para o ano de 2024 para vocês Espero que vocês tenham um ano de 2024 maravilhoso E nos vemos na próxima leitura Olá querida celular da situação número 2 Nós vamos dar início aqui a previsão para o ano de 2024 Você escolheu aqui o arcano dos sonhos da incubação Eu vejo que esse ano de 2024 você estará idealizando Sonhando com metas, objetivos Você vai estar incubando, vai estar em preparação para torná-los reais Só que eu vejo que muitos de vocês tendem a sonhar E sonhar, querida celular, não realiza É um ano para você também realizar Você vai ter a fase de se encantar A fase de planejar esses sonhos A fase de traçar um plano Para que ele se torne real Porque só sonhar não traz propósito O propósito é trazer É torná-los reais, não é aquele celular Então eu vejo que é um ano assim Vocês muito idealizadores, com muita inspiração Muito imaginativos Até planejando Mas precisa também executar Tá bom, querida celular? Hoje vocês sendo muito inspirados Vocês recebendo Da alma de vocês os caminhos Inerentes para a vida Não é só para o ano de 2024 Tá, querida celular? É para a vida Aqui são sonhos a longo prazo Nós vamos pedir agora Qual que é o arcano maior Que é o regente do ano de vocês Esse arcano maior Ele é a energia que estará em evidência Com a sua luz, com a sua sombra E com as suas lições Durante os próximos 12 meses Vamos ver aqui Qual que é o arcano que estará em evidência Para a situação número 2 A altura maior O arcano regente do ano de 2024 Para os estelares da situação número 2 Alquimista O arcano do mago O arcano do mago fala Que vocês vão aprender A alquimizar A fazer a magia A manifestar A vida de vocês O alquimista Ele estuda os 4 elementos Ele sabe Usá-los Na dosagem certa Para fazer as fórmulas mágicas Para equilibrar os setores Para dar forma Para as suas ideias Então vocês vão Aprender A fazer Essa mágica Vocês vão aprender A alquimizar a vida de vocês Para tudo Vocês terão A habilidade intelectual Que é o conhecimento E vocês vão saber fazer na prática isso O número 1 Também fala de vocês Ser um ano de tentativas De coisas novas Então vocês estão há um tempo Ganhando conhecimento Fazendo a sua formação Buscando conhecimento Se aprimorando Mas o ano de 2024 Envolve você Por em prática Tudo o que você Tem aprendido Tudo o que você tem Absorvido E se nutrido De conhecimento É o ano de você Também começar Por em prática Porque um conhecimento Que não é posto em prática Ele não te agrega Porque um conhecimento Apenas Ele tem que ser A ferramenta transformadora Se você não aplica O conhecimento Ele é apenas Frases Conceitos Ideias Filosofias Que estão ali Na sua vida No seu inconsciente Mas não é trazido Aqui Para o ancoramento Então eu vejo Que existe muito conhecimento Muita bagagem Que vocês trazem Mas esse ano de 2024 É suposto você Compartilhar E você fazer algo Com esse conhecimento Isso é o arcano do mago Vou fazer o meu ouro Né? Vou fazer a minha magia Vou fazer as minhas manifestações É também É também Muito Facilitado para vocês Ancorarem coisas Desejos Tá? Então se vocês sonharem Tiverem sonhos Inspirações Ideias Que eu quero viver O arcano do mago Sobre a evidência Do regente Para o ano de vocês Diz que vocês terão Facilidade Em manifestá-los Por isso que planejar É importante Executar É importante Porque você tende A colher Já grandes metas E objetivos Que você traçar E que você Pôr em prática Tá bom? Que eles estilarem Os sonhos Não vão vir apenas Com a sua intenção Você vai ter que fazer Algo aqui Fazer algo aqui Você já sabe Você já tem Esse conhecimento Essa pôr em prática Tá? Arcano do mago Vocês também tendem A Como posso falar A serem vistos A se destacarem Tá? Nessa facilidade De abertura Eu vejo assim Tá? Você tem um grupo De amigos E seus amigos Estão com problemas E você Antigamente tinha Aquela dificuldade Aquele desafio Parecido E nesse ano de 2024 Você tira de letra Seus amigos Não falam Nossa Você tirou de letra Isso agora O que você fez? Aí você fala Eu não fiz nada Eu apenas Tô aqui Né? Fiz isso Aquilo Mas assim Não foi algo Penoso Para você fazer E isso Na verdade É você colocando Em prática Um conhecimento Aí eu vejo você Falando isso Para os seus amigos Tá? Então Essa situação Aqui Que eu exemplifiquei Mostra Essa energia Vamos ver o complemento Do arcano do mago Vocês estarão estudando Lendo bastante Assistindo bastante Conteúdo profundo Que vão ajudar vocês Nesse processo de Manifestar também Aprendizagens Rei de corpos Aqui se destaca As interações A maturidade emocional O elemento água Aqui em evidência Que fala da compaixão Fala da empatia Fala do amor Das interações Da criatividade Você É como se você Ganhasse maestria Com esse elemento Então eu vejo que Você já tem Digamos assim A maestria Em lidar com o elemento Ar Com o elemento Terra Com o elemento Fogo Agora no ano de 2024 Você ganha maestria Com o elemento Água Que são as emoções Tá? As ilusões da mente As magas O ressentimento A reatividade O rancor O amor Nós temos lá do luz A criatividade O amor A compaixão A solidariedade A empatia O amor incondicional Se entregar Se abrir Tá? Então eu vejo você Ganhando essa maestria E isso É a cereja do bolo Que falta Pro seu bolo Estar completo Olha que lindo E o rei Ele traz sim Ele traz um sim Um sim pra tudo Ele ancora Ele manifesta Ele executa Ele faz acontecer Ele torna real Eu vejo que isso será Será prazeroso Pra vocês Vocês estando muito bem Com vocês também Olha só Saímos aqui O complemento Com o touro Com a estabilidade É um ano É um ano de estabilidade De vocês Não apenas ganharem A parte financeira Crescerem Mas eu vejo que é um ano De vocês estabilizarem Manterem Esse crescimento Que vocês Tendem a fazer Ao longo do ano Tende a ser um crescimento Bom Grande Mas ele não será Temporário Ele vai ficar Ele vai permanecer Aqui eles apontam Que na Aquilo que você Decidir Criar O sonho Que você decidir A meta Que você decidir Você vai ter que focar O touro Ele foca Em uma meta Por vez Um sonho Por vez Você focar É o segredo Do sucesso Aqui no ano de 2024 Porque vai fazer estabilidade Tá bom Que esse lá Estabilidade É enraizar Você fazer Uma boa base O arcano do Mago Também fala De você buscar Conhecimento De você estudar Colocar em prática Tentativa e erro Digamos assim Até você acertar Os ingredientes Você acerta Os ingredientes De 2024 E as coisas Estabilizam Pra você Vamos ver O que mais Cenas de Energia A voz de um anjo A sua música Interior Você vai se conectar Com a sua canção Interior Com a voz da alma Com seus sonhos Mais elevados É como se você Encontrasse aqui O seu propósito Sua missão de vida Como ser encarnada Eu vejo que você Vai deixar Esse seu lado Amoroso Lúdico Vira a tona Vejo muitos de vocês Também se conectando Muitas artes No cinema Em teatro Cantando Em denshows Escutando bastante música Fazendo aulas De dança Pinturas Desenhos Sabe? Toda essa parte Lúdico Vejo vocês muito Com essa tendência De participar E de estar inserido Nesse meio Artístico Aqui Nesse meio Lúdico Vocês vão ser inspirados Por músicas Então muitas músicas Vão trazer energia De inspiração Para vocês Então fique atento Às letras Vocês vão receber muitas mensagens Dos guias e mentores Através de músicas Que vocês estiverem escutando Nós temos aqui a energia Da totalidade A energia Do voltantes Para dentro Tá? Esses dois arcanos Falam que é um ano Para você Confiar mais Na sua intuição E aquietar Os seus ruídos mentais Os seus ruídos mentais São seus medos As inseguranças Aquilo que deu errado O julgamento dos outros Todos esses pensamentos Essas energias densas Estarão presentes Mas você tem que aprender A silenciá-los E a focar No que Faz sentido Para você E confiar E dar esse salto De confiança Aqui nós temos Um malabarismo Essas pessoas Elas tem que confiar Que o coleguinha Vai pegar ela Senão ela vai cair E ela pode se machucar E eu vejo Que é sobre isso Confiança Você fazer o seu papel E o universo Vai fazer o dele E o seu papel principal É focar Para dentro Baixar Silenciar Os ruídos Aprender A silenciar Os ruídos Da mente Pensamentos Visões E segurança A luta Tá? Então aqui Há uma Energia De resistência Você pode ter Um pouco De resistência Eu vejo que Essa é a sua lição A se desarmar A não querer lutar Toda hora E quando você Se arma E você quer lutar E você quer competir E você quer bater o pé Isso aqui é meu Você está dando voz A um ruído É por isso que eles estão pedindo Para você se voltar Para dentro Baixar esse suíço Para você Não Ativar Esse seu lado Luta Esse seu lado De competição Que deixa Que deixa você Mais agressiva Mais estressada Desnecessariamente Não é o momento Para você lutar Não é o momento Para você se posicionar Com tanta Digamos assim Com esse Com esse instinto Feroz Tá? O mestre A energia do mestre Para vocês Vocês vão ter Um mentor Que estará próximo Te trazendo conhecimento Isso pode ser No plano espiritual E muitos de vocês Vão ter um mentor Vocês vão ter Uma pessoa Que está viva Não necessariamente Você vai ter acesso A ela Em contato físico Mas você pode ter Assistir essa pessoa Seguir ela Nas redes sociais Ler os livros Essa pessoa Participar Dos podcasts Que ela fala Vejo que vai ter Uma pessoa Que vai contribuir muito Um mestre Tá? Que vai contribuir muito Para você Trabalhar essas questões Aqui Que estamos trazendo Então você vai ter Uma pessoa Ou um espírito Muito elevado Que tem muita coisa Para te ensinar Que vai te ajudar Nesse caminho aqui Nesse caminho também De você se tornar Mestre de si Muitos de vocês Vão fazer essa jornada Vamos ver aqui Esse tarói de Osho Tá? Osho É um grande mestre Para você se inspirar Você conheceu O trabalho Do mestre Osho Ele já não está Encarnado Mas ele tem Todo um monte De livros Ele tem Um monte De palestra Dele Tem várias Vertentes Do Tantra Das escolas Não conheça Mestre Osho Nós temos aqui A casa Que estará em evidência Para vocês No ano de 2024 Nós temos a casa 9 A casa 9 fala das viagens Fala das coisas internacionais Das trocas Da expansão Do crescimento Dos valores Das filosofias Você tendo Uma grande expansão Uma nova visão Sobre você E sobre a vida Tá? Eu vejo vocês viajando muito Planejando viagens Tá? Essas viagens Elas podem ser curtas E longas Tá? Viagens Tá? Pode ser viagem Final de semana Viagem de feriado Apesar que ano que vem Não vai ter muito feriado Mas viagens Vocês vão estar fazendo Grandes viagens Grandes mudanças Vocês vão estar interagindo Com culturas diferentes Com povos diferentes Costumes diferentes O Brasil mesmo Se a gente for visitar Cada região do Brasil Já temos aí Uma explosão de cultura Falando a nível de Brasil Imaginem de outros países Então eu vejo vocês Buscando Viajando Se conectando Trabalhando a parte da cultura Começamos aqui A parte da cultura Trabalhando aí A questão das filosofias Vocês tendo um crescimento Uma grande expansão social Humana Vocês como humanos Tá? A casa 9 Ela é regida Pelo signo de Sagitário Sagitário traz movimento Traz alegria Traz expansão Traz crescimento Eu foco em algo Eu vou com tudo naquilo Eu tenho aquela grasa Aquele ânimo De Focar naquilo E logo Fazer Acontecer Então eu vejo vocês assim Vai ter coisas na vida de vocês Em 2024 Vocês vão dedicar Muita energia Com muita devoção Vocês vão colher rápido Essas mudanças Essas expansões Tá? E envolve viagens Eu vejo muitos de vocês Indo para retiros Espirituais De expansão de consciência Retiro de meditação Retiro da igreja Da fé Que você gosta Estou sendo convidado Para participar De eventos De atividades De imersões Relacionadas A mundo místico A expansão de consciência Vocês indo E se dedicando A essas práticas Tá? Isso muito em evidência No ano De 2024 Vamos ver o que mais Que os arcanos Querem apontar Aqui para vocês No ano de 2024 Que nós temos Qual é a mensagem Como eles apontam Aqui que vocês terão Escolhas Para fazer E vocês estarão Começando coisas novas Tá? E eles falam Os seus cálices São infinitos E são abundantes Então faça a sua escolha E inicie projetos Se dedique naquilo Que faz sentido O sete de copas No celular do sombra Fala daquela pessoa Que não consegue escolher Sabe quando você está com fome Você vai na praça De alimentação De um shopping Você olha Todas aquelas comidas Você fala Para onde que eu vou comer? E você acaba Passando a fome Passando aquele desejo É isso Que eles se largam Você vai ter muitas oportunidades Elas serão diversas Tá? Muito distintas entre si Muito atrativas Mas você precisa escolher aquilo Que está alinhado Isso é a sua lição E se arrisque Eles falam Existem aqui O se arriscar Escolha uma copa E beba essa copa Tentativa e erro Arcano do mago Vai dar? Não sei Pode dar ruim Pode dar bom E aí? Vai ficar com medo? Esse arcano Fala disso Vocês vão estar assim No ano de 2024 Tentativa e erro Se arriscando E tendo que provar Quem não arrisca Não petisca É justamente Esse ditado aqui Que estará em evidência No ano de vocês Nós temos aqui O 4 de Paus Que fala de uma grande celebração Vocês celebrando Vocês comemorando conquistas Eu vejo vocês Fechando o contrato Parcerias Vejo vocês Participando De eventos De comemorações De pessoas que você ama Casamentos Noivados Festas de aniversário Marcos importantes De celebração Um evento importante De celebração Que vai trazer Muita alegria Para você Nós temos aqui também O 10 de Paus O 10 de Paus Fala de sendo finalizado Essa exaustão Que vocês estão sentindo ainda O 10 de Paus Fala de muitas vezes A gente sentir o peso Do mundo Nas nossas costas A gente está fazendo Tudo sozinho De sempre O trabalho mais pesado Cair para o nosso lado Eu vejo que você passou Por uma jornada De estar conectado A essa energia Mas em 2024 Ela finaliza Ela finaliza E você Não tende a se sobrecarregar E a Passar por esse processo De exaustão De estresse físico De cansaço De fazer De fazer De colher Mas trabalhar muito E o 4 de Paus Fala Que você entra Nessa energia Do 4 de Paus De celebração De conquista De E quem conquista É porque Está colhendo algo Está agradecendo Recebeu Então eu vejo que vocês Vem de uma jornada Muito dura De trabalho E dedicação Nesse ano De 2023 Início ali De 2024 E vocês em 2024 Colhem Todo esse trabalho Esse esforço Que vocês tiveram Vocês serão recompensados Nós vemos isso Muito claro aqui Na leitura Vocês vão comemorar algo 10 de Espadas Aqui o complemento É que Essa estagnação Essa energia Mais de não estar Indo para frente Da parte mental Um pouco Densa Sendo finalizada Também E eu vejo Que você Começa a se movimentar Tá Você começa A fazer Um movimento Lento Seguro Certeiro Com calma Acerca de um alvo Acerca de uma meta Só que você estava Até ontem Ou até hoje Paralisada Sem se movimentar Analisando Com medo Mas em 2024 Você vai começar Esse processo Esse caminho De desbravar As oportunidades Tá E eles falam Não é para você Estagnar Não é para paralisar Não é um ano Para ficar parado Esperando as coisas acontecerem Mas também Não é um ano Para você se cansar Porque você já fez O seu trabalho Você já suou Digamos assim E você já Ficou parada Então 2024 É o momento De você Começar a se movimentar E essas movimentações Envolvem escolhas Envolvem se arriscar E você terá Sim Tentativas E erros E grandes acertos Em 2024 Então eles falam Não Não faça isso Essa energia Do 10 de espadas E 10 de paus Finaliza em 2023 Essa era a sua lição Então não traga isso Para o ano de 2024 Nós temos aqui De conselho Dos seus mentores O arcano da estrela Olha que lindo E nós saímos aqui Com os sonhos E o arcano da estrela Representa os sonhos As metas Os anseios As inspirações A conexão Com o universo Foque nisso Foque nas estrelas E não nos seus pés Olhe para o céu E não olhe para os seus pés Cabeça erguida Focada nos seus sonhos A médio prazo A curto prazo A longo prazo Cumpra seu plano Se precisar Readaptar Readapte Mas não estagne Não pare A espiritualidade Estará ali Te apoiando Lembre da sua Imensidão E quando você Se conecta A energia da imensidão Você está Se acoplando A energia criadora E isso faz Você manifestar Vamos ver o que mais Que eles querem apontar Nós temos aqui Os irmãos estelares Nós temos a energia De oros Que traz Paz, proteção Lealdade E confiança Então Esses seres de oros Eles estarão aqui Protegendo você Esses irmãos estelares Estarão Protegendo Você no ano de 2024 Sobre esse processo Sobre o seu sonho Sobre você Se arriscar Confia Confie Você tem pessoas leais Também no seu caminho E o coração cósmico Faça uma oração Faça uma oração Mas faça da sua vida Um movimento Olha que lindo Faça uma oração E faça da sua vida Um movimento E é assim que você Acessa o coração cósmico É suposto você no ano de 2024 Se movimentar Orar e se movimentar Fazer os seus pedidos E se movimentar Confiar Que esse movimento Vai te levar Para o resultado Que você quer É assim que você acessa A fonte criadora Trabalhar a sua fé A sua expansão de consciência Se conectar ao universo É algo que eles pedem Para que você não esqueça Da sua espiritualidade E a sua espiritualidade É individual É você com você mesmo Você acessa a fonte Você acessa a sua alma Seu espírito Sua consciência superior E acessa as mônidas Acessa a fonte criadora Você não precisa De um intermediário E é assim que você Acessa o coração cósmico Também E nesse Acesso de unidade Você Arcano do Mago Se Manifesta Porque a energia Da manifestação É isso A energia criadora É tudo o que é E você acessa isso No ano de 2024 E aqui está o caminho Está aquele celular Conexão espiritual Conexão interior Tá bom Queridos estelares Essa é a mensagem Que os arcanos Trouxeram para vocês Para o ano de 2024 Queridos estelares Gratidão Intencionando muita luz Para você Nesse final do ano De 2023 Boas novas E aí ó Muita alegria de viver Para o ano de 2024 Nos vemos Na próxima leitura Olá Queridos estelares Que se conectou Com a situação Número 3 Com o osso da sorte Nós vamos iniciar A sua previsão Para o ano de 2024 É a principal energia Aqui que já vem revelada É que vocês terão Muita sorte Muita abundância Muita abundância Nas afirmações Naquilo que você se afirmar Então em 2024 Tudo aquilo que você Decretar De forma positiva Conectada Abundância A abertura A realização Terá Essa energia Da sorte Será favorecido Para você Eu vejo Você Tendo essas Vivências De ser surteada De ganhar algo Né Ou Em um trabalho As coisas estarem Sendo difíceis E do nada Favorece E muda De forma agradável Então essa sorte Eu vejo vocês Tendo essa facilidade De escolher Os caminhos De abertura Tá Então isso também É um discernimento Relacionada A essa energia Da sorte Que estará em evidência Para vocês No ano de 2024 Tá Vocês aí com Essa Energia Muito em evidência Na vida De vocês Nós vamos pedir agora Aquele celular O arcano maior Que vai reger O ano de 2024 O arcano maior Ele fala De uma energia Que estará predominante Durante os 12 meses Na sua luz Na sua sombra E nos seus desafios E aprendizagens Vamos ver qual Que é o arcano maior Em evidência Para vocês Durante um ano O arcano da justiça O arcano da justiça Fala de um ano Em equilíbrio De tudo Ser colocado Na balança Nem mais Nem menos Também fala Da questão Do merecimento Se por merecimento Você tende a Ter abertura Ter ganhos Mas se desmerecer Ou se criticar Ou colocar mais pedras Na balança Da densidade Você também Tem de colher isso O arcano da justiça Pede aqui Para vocês Equilíbrio Discernimento Calmaria Questionar Se a sua balança Está para o lado Negativo O lado positivo E isso é algo Que vocês terão Que estar atentos No ano de 2024 Tá Porque a justiça Ela é íntegra Ela é verdadeira E ela dá Na medida Tá Energética Isso é muito Muito em evidência Nós temos também aqui Questões kármicas Pendências importantes Sendo trazidas Sendo resolvidas No ano de 2024 É favorecido aqui Ganho das causas judiciais Então se você tem Alguma causa na justiça Ou você é advogado Trabalha com essas coisas Será muito favorecido O ano do direito O ano da parte aí Das decisões Relacionadas A esfera judicial A esfera administrativa Muito positivo Para quem Está Esperando Uma decisão judicial Favorável E para quem Trabalha com isso Também tendo Muito favorecimento Nas próprias Causas Nos próprios Trabalhos Nós vamos ver aqui O complemento Relacionado também O processo seletivo Então vejo que você Será favorecido Em processos seletivos Você também estará Passando a peneira Você vai estar Muito analítico Analítica Peneirando Fazendo uma grande análise Antes de tomar uma decisão Você não tem pressa Em tomar decisão Você vai ali Degustar Apreciar Todas as oportunidades Todos os caminhos Prós e contras Aí você decide É assim que você estará Tá Olha só Quatro de espadas Exatamente É um ano também Para descanso Para reestabelecer Para você não ter pressa Em tomar uma decisão É importante Você fazer esse processo De análise Criteriosa Do arcano da justiça E vai ter momentos Que você vai ter que descansar Vai ter momentos Que você vai ter que deixar A poeira baixar Para ver com pareza Tá O que Qual é o caminho Que está sendo apontado O que está sendo revelado Eu vejo que descansar Para vocês É importante Para manter o equilíbrio Dessa balança Então vocês podem sentir Um pouco mais de sono Sentir a energia Um pouco mais Querendo desacelerar Querendo aproveitar Porque é assim Que vocês estarão Equilibrando Essa balança energética De vocês Através do sono Então dormir É muito importante Para manter A saúde Holística De vocês Vamos ver o complemento Casa amor Olha só A casa do potencial Então muitos de vocês Vão ter movimento Nas interações amorosas Se você está solteira Tende a encontrar Uma pessoa A fixar Um relacionamento Para você Para você Que está Já no relacionamento Tende a melhorar Tende a paixão Ser resgatada Então você Se está solteiro Conhece alguém Que vai por movimento Nessa casa Paixão Em auto Sexualidade Para quem está Numa interação A mesma coisa A casa do potencial Fala Que vocês Terão sorte Nos potenciais Ou seja Você está com uma ideia Você está sendo inspirada A fazer algo Você vai ser aqui Favorecida Você vai ter um poder De atração Muito grande A atração Você vai chamar A atenção Você vai chamar Os olhares Das pessoas certas Seja para os negócios Seja para o trabalho Seja para a interação Amorosa Seja para o que você quiser Para a comunicação Você terá um alto poder De atração De magnetismo Tá Tanto na parte amorosa Quanto na parte Do trabalho Mas eu vejo Quem está solteiro Iniciando aqui Um relacionamento Com alguém Tá Nós temos aqui Marcado Signo de Libra E signo de Aires Muito marcado Aqui na leitura Libra E Aires Tá Então muitos de vocês Podem Conhecer pessoas Desses signos Aires E Libra Vou falar também De aquário Tá Nós temos o número 11 Que representa O signo de aquário Então Signos de Arna Libra e aquário Muito em evidência E Aires aqui Muito em evidência Outra energia Que estará Né Predominante Para vocês É a energia Dos bastidores O Duca Shedos Eu adoro Esse arcano Porque ele fala Que tem muita coisa Rolando Muita coisa acontecendo Nos bastidores E você não tá vendo Você não acessa Você não sabe Você não vê Em todos os detalhes A energia da manifestação Essa linha do tempo Sendo construída Você só está Vivendo ela Mas existem Muitas coisas Positivas Favoráveis Para você colher Em 2024 Que você não tá vendo Mas elas viram Elas vão acontecer Tá Aquele estilário Então confie Os seus mentores A espiritualidade A sua consciência Sua energia Está trabalhando E favorecendo As colheitas A sorte Digamos assim No ano de 2024 Para vocês Essa pessoa Da casa amor De vocês É uma pessoa nova Tá Aquele estilário Se você está Intencionando Reconciliação Não é Essa energia Que eu vi aqui De vocês estruturarem Iniciarem um relacionamento Com alguém Com muita paixão É uma pessoa nova Tá Não é alguém Do passado de vocês É uma pessoa nova Temos aqui Qual que é a minha missão Qual que é a minha missão Qual que é o meu propósito Vocês trazendo Essas questões Profundas Sobre a existência Quem que é o universo Quem são os seres Vocês curiosos Vocês meditando Vocês se conectando A essas esferas Interiores Isso traz Isso traz E isso traz Também Conexão espiritual Eu vejo vocês Também Muitos de vocês Vão aderir A alguma prática Meditativa E vão ter Facilidade Em reconhecer Projeções Isso é uma habilidade Que o arcano da justiça Tem De reconhecer Dinâmicas O arcano da justiça Representa o juiz O juiz Precisa dar Um veredito final Olhando os dois lados E vocês vão Ir além Das projeções Vocês terão Esse discernimento Favorável É um ano De escolhas De caminho Tá E os caminhos Aqui Trazem o livre-arbítrio O caminho Que você escolher Você vai colher De acordo Com o que você planta Então tem Caminhos de tormento Tem caminhos de amor Tem caminhos de ilusão Você escolhe Você é livre Mas tenha consciência Os enamorados Fala aqui Que sim Há caminhos De satisfação De prazer De alegria De gozo De amor Mas precisa Fazer uma escolha Pautada no discernimento E não na ilusão Da mente Tá O vejo O arcano da justiça Vai trazer esse corte Pra vocês Tá Esse corte É o seguinte Vocês tendem A ser pessoas Idealizadoras Seis de copas Eu não faço Nostalgia Eu me conecto Eu viajo Eu sonho E eu acabo Me perdendo Naquilo que é real E daquilo que é ilusão Vocês têm essa dificuldade Às vezes vocês se perdem Nas projeções E nessas ilusões Nessa nostalgia Nesse sonho Nessa idealização E vocês às vezes Escolhem caminhos Nessa energia Mas o ano de 2024 Traz o arcano da justiça Vocês vão mudar Essa dinâmica Vocês vão sair Das ilusões E sair das ilusões É ver aquilo Que você está Se iludindo E aquilo Que é um caminho Verdadeiro E você tende A dar preferência Pros caminhos Que ressoam Com a verdade Tudo bem Eu vejo também Vocês resgatando Coisas De vidas passadas Nós temos aqui Os karmas Em evidência Vidas passadas Vocês vão trazer Curas relacionadas À jornada De alma De vocês Sobre as escolhas De caminho Sobre a interação Amorosa Sobre desfrute Do carpe dinde Aproveitar a vida Vocês vão trazer Essas resoluções Essas curas No ano de 2024 Vamos ver aqui Qual é a casa Astrológica O assunto Que estará em evidência No ano de 2024 Que estará em evidência Casa 10 A casa 10 Ela é a realização É a totalidade É a construção Da sua matéria Da estabilidade Eu vejo que esse É o principal Foco da vida De vocês Atingir o 10 De ouros O 10 de ouros Fala da energia Da abundância Da prosperidade Você construir A sua vida O seu patrimônio A sua rotina Alinhada Com o máximo De prosperidade No seu potencial Máximo Você atingir O auge Você fala Nossa Eu desenhei Chegar aqui E aqui Cheguei Vou desfrutar Vou comemorar Sei lá Tendo sucesso Tendo frutos E conquistas Disso Você se tornar Uma pessoa De status Eu vejo que Esse será Seu foco Você quer Se tornar Essa pessoa Você quer Atingir O seu sucesso Você quer Se sentir Em realização Você quer Atingir Essa vida Como que eu posso Atingir Essa vida Porque você não tem Ela Mas você quer Atingir Então você vai Começar Todo um caminho Para a construção Do seu 10 de ouros Para a construção Dessa casa 10 Então coisas relacionadas A legada A patrimônio financeiro A expansão A dinheiro Será algo muito Em evidência Para escolhas De caminho Para planejamento Será o seu foco De vida Digamos assim No ano de 2024 A parte aí Do legado Da matéria Da estabilidade 3 de ouros Você Equilibrando Você Estudando Planejando Como melhorar Eu vejo Que vocês Estão no 3 de ouros Estão aprendendo A equilibrar Ainda precisa De apoio Apoio Seu Do espírito De alguém Alguém Te ajudando Alguém Te apontando o caminho Compartilhando O conhecimento Tá Então 3 de ouros Vocês estarão Nesse processo De desenhar E vão precisar De apoio Para começar A construção Desse 10 de ouros De novos amantes Muitos de vocês Vão ter ajuda De algum parceiro De alguma alma gêmea Pode ser um parceiro amoroso Pode ser um parceiro Ou seja Um amigo Melhor amigo Melhor amiga A mãe O pai A avó O vô O tio A tia Alguém que é muito próximo A vocês Que é uma alma gêmea Alma gêmea São Almas criadas Na mesma Mônodo Ou seja Vem dessa Origem Espiritual Dessa mesma Fornada de criação Digamos assim Você vai ter apoio De alguém especial Alguém vivo Mesmo Vai te ajudar A equilibrar E a construir O seu 10 de ouros Nós temos aqui O 2 de ouros Mas a escolha É sua Queridos estelários Estão querendo falar Assim Existem caminhos Existem escolhas Você vai ter que escolher Você até pode receber O apoio O apontamento Dessa pessoa Que na sua percepção Deu certo Tem sucesso Mas a escolha é sua Você vai ter que escolher O caminho E construir Esse caminho Oito de copos Isso envolve Deixar coisas Para trás Isso envolve Mudança Vamos dar um exemplo Aqui Você quer construir Patrimônio financeiro Você quer ter tantos reais Na sua conta E para isso acontecer Para você ter tantos reais Na sua conta Ou você aumenta O seu faturamento Ou você guarda Mais dinheiro E para você aumentar O seu faturamento Ou guardar Mais dinheiro Você vai ter que mudar Hábitos Vou dar um exemplo Você tinha o hábito De todo Final de semana Jantar Naquele restaurante Gastar tantos reais Então Por causa dessa meta Que você quer atingir Você vai deixar De ir Todo final de semana Naquele restaurante Vai A cada dois meses Então Você vai deixar Um hábito Para trás Vocês entenderam Aqui o oito de copos Existem coisas Que vocês vão ter que Rever E mudar Mesmo que você goste Nessas escolhas de caminho Existem pessoas Que você ama Principalmente Para quem está solteiro E solteira Você pode gostar Muito de uma pessoa Que não está na sua vida E para você Se abrir Uma relação nova Que eu estou vendo aqui Você vai ter que Deixar Digamos assim Deixar esse amor Para trás Seguir no novo caminho Porque não tem como Você começar Uma interação Com alguém nova Trazendo esses Esquícios Do passado Do ex Desbravar Para ter sucesso Olha só Eles falam Você vai ter que Desbravar Para ter sucesso Você vai ter que Fazer a sua parte Sua parte É literalmente Pegar o focão E cortar ali A floresta Abrir o caminho Nós vamos apontar O caminho Mas o desbravamento A construção O trabalho Material Que é A dedicação Intelectual De energia De tempo De dinheiro De estudo É sua Eles estão querendo Falar isso bem claro É seu mérito Fazer acontecer Nós apontamos Olha Desbrava esse caminho Está mais favorável Está mais alinhado Com a sua expansão Mas desbravá-lo É com você Sete de paus Coragem Coragem é você Fazer algo Mesmo comendo É você fazer algo Mesmo com insegurança E você descobrir Que no final Deu tudo certo Porque você teve coragem De ir lá e fazer Com a ferramenta Que você tinha Com a habilidade Que você tinha E você fez bem feito Sete de paus E é isso que vai trazer O sucesso Para você Querido Estrelar Vamos ver aqui O conselho Dos mentores Que vocês querem Aconselhar Para o ano De 2024 Temos aqui O arcano Da limpeza Aqui nós falamos De proteção E de limpeza Que você vai precisar Em alguns momentos Se isolar O arcano Da justiça Fala disso Quatro de espadas Também Vai ter dias Que você vai ter Que se isolar É você Com você mesma Sem opinião Alheia Sem opinião Da família Dos amigos Você vai ter Que encontrar Essas respostas Sozinha Mas não é sozinha É você Com a sua consciência Com os seus mentores E isso vai precisar De reclusão Não vai ter momentos Que você vai estar Muito sociável E momentos Que você vai precisar Ali Se fechar Na sua casa No seu quarto Se dedicar Passar um tempo Com você Para que as coisas Clarem Mais 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 O portal As portas Vão se abrir Oportunidades Portais Vão vir Mas você decide Se você entra Ou não Nesse portal A oportunidade Vai estar ali Você vai ter A porta Vai se abrir E você entra Nela Se você quiser Você pode entrar Em oportunidades Que vão te trazer Recompensas Mas você pode Ficar com medo E não se arriscar Não ter esse voto De fé 2024 Traz isso Para vocês Muitas oportunidades Mas cabe a você Descobrir o que tem lá As portas Estarão abertas Os caminhos Estarão abertos Principalmente Na parte Das interações Amorosas E para você Iniciar A sua construção Do 10 de ouros Que é estabilidade É a totalidade Financeira e material Mas você Vai ter que dar O primeiro passo Para essa realidade E olha só O ancoramento Você está aprendendo A ser humano Nesse mundo E não fora dele Você vai aprender Todas essas lições Agora Na vida Encarnado Isso aqui São suas lições De encarnação Isso que eles estão Querendo falar Eu vejo que muitos De vocês estão Assistindo essa leitura E estão falando Meu Deus Lição de novo Mais karma Mais resolução Meu Deus Não aguento mais Mas eles estão Querendo falar O seguinte Você vai aprender E passar Por esses processos Na pele Vivendo Na experiência No dia a dia É suposto Você passar Por essas lições Isso faz parte Da sua experiência Humana Tudo isso Que a gente está falando Para 2024 Então quando você Quiser reclamar Você quiser criticar Lembre disso Lembre dessas palavras Isso faz parte Da sua experiência Humana Como você pode Aprender Porque tem lições Ali para você Acessar aquele Estrelar E terá também Oportunidade de recompensa Para essas lições Você está favorecida A enxergar Essas lições Para o ano de 2024 Tá bom Que esse lar Está favorável Para você E a sorte Também está Ao seu favor Mas Tudo é uma escolha Tá E nós temos Duas vezes aqui Com o arcano Dos enamorados Que o livro Abrita seu Você pode Escolher o caminho Que você quiser Mas você vai Colher proporcionalmente Essa semente Lembre disso Querido estrelar Bom Essa é a mensagem Que eu vejo Para vocês Para o próximo ano Estrelar Eu intenciono Muita luz Para você Nesse final de ano Que 2024 Você se abra Essas oportunidades E faça E crie um ano Ainda melhor Alinhado Com a sorte Com a bonança Com a prosperidade Eu adiciono Muita luz Para vocês E nos vemos Na próxima leitura Amém